Em Paranaíba, um idoso avança o sinal vermelho, aham, e aí? Colide em caminhoneta e capota o veículo. Alex Santos traz mais detalhes. E um homem de 78 anos que conduzia um Fiat Uno capotou o veículo em que estava após colidir em uma caminhonete no cruzamento das avenidas Coronel Gustavo Rodrigues da Silva e Durval Rodrigues Lopes, no centro de Paranaíba. Ele acabou avançando o sinal vermelho e colidiu com a caminhonete, que era conduzida por uma mulher de 35 anos. Segundo a polícia, o homem estava com a CNH vencida. Conforme o boletim de ocorrência, o idoso seguia pela avenida Coronel Gustavo, sentido bairro centro, quando no cruzamento com a avenida Durval Rodrigues Lopes, avançou o sinal vermelho e foi colidido pela caminhonete, que seguia no sentido leste-oeste da outra via. A guarnição do corpo de bombeiros foi chamada ao local e retirou o motorista do Fiat Uno, que estava capotado utilizando as técnicas de resgate. Os bombeiros retiraram o condutor pelo porta-malas do veículo com a ajuda da guarnição da PM, que também compareceu ao local. Sem fratura aparente, somente com escoriações pelos braços e mãos, o dobro foi levado o consente para a santa casa. Já a condutora da caminhonete Fiat Toro não sofreu ferimentos.